Jardim de Inverno Jardim de Inverno Jardim de Inverno Mesmo onde eu te plantar A flor espera o rio, o sol para nascer E o sol espera a flor para lutar Você espera de mim, o que eu espero de você E tudo está em seu lugar Espero que o bom tempo traga a paz do meu jardim Que a paz não me honra as cores E tudo em nossas vidas seja sempre assim O antes, o agora e o depois Deixa eu ligar todo momento Uma foto da luz que eu te dei Sou um jardim desse tempo Mesmo onde eu te plantar Deixa eu brincar todo momento Uma foto da luz que eu te dei Sou um jardim desse tempo Mesmo onde eu te plantar Uma foto da luz que eu te dei Deixa eu brincar todo momento Uma foto da luz que eu te dei Sou um jardim desse tempo Mesmo onde eu te plantar Deixa eu brincar todo momento Uma foto da luz que eu te dei Sou um jardim desse tempo Mesmo onde eu te plantar As cores que eu te plantar As cores que eu te dei Muito obrigado, senhoras e senhores E nos acordamos Valeu! Muito obrigado, falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí